Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Também com a minha família está tudo bem, graças a Deus. Eu espero que com a sua também esteja tudo bem. Então pessoal, neste momento a gente vai fazer o vídeo do louvor, tá bom? Do nosso louvor e eu tirei um tempinho agora mesmo para vir fazer esse vídeo especialmente para vocês. E a música vai ser, o louvor vai ser a música, vou testemunhar, tá bom? Vai ser um playback e eu vou cantar aqui a letra desta linda música, tá certo? Então já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo e vamos que vamos louvar o nosso Deus. Então pessoal, aproveitando aqui o vídeo, né, para avisar para vocês, né, que nos próximos vídeos vai ter o momentinho da palavra, tá bom? Todos vão ter os momentinhos da palavra, né, inclusive os que eu faço no meio da semana, de segunda, terça e quarta, tá bom? Então, vamos continuar fazendo muitas orações em nossas casas, tá bom? Com certeza eu estarei orando aqui também por você, né, por toda a sua família, tá bom? Mas aí a gente fica com o momentinho da palavra, tá bom? E é isso, o recadinho que eu queria dizer para vocês, porque a gente tem muitos amigos aqui estrangeiros, né, que muitas vezes não entendem, né, o que a gente está fazendo. E quando a gente está de cabeça baixa, com os olhos fechados, às vezes eles podem não entender o que a gente está passando para eles, né? Então, eu vou tirar essa parte assim da oração ao vivo com vocês e vou fazer o momentinho da palavra e aqui na minha casa pode ter certeza que eu estou orando sempre por vocês, por cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe grandemente e que nós possamos a cada minuto, a cada segundo estar orando sem cessar, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo. Então, roda a vinheta! Então, pessoal, vamos lá para mais uma música, né? Vou testemunhar. As cores do arco-íris A brisa mura O olhar apaixonado De alguém que está aprendendo a amar As palavras de uma história As estrelas a brilhar Deus criou o mundo todo Para testemunhar Pois enquanto eu viver Vou testemunhar do amor Que minha vida seja a prova da existência do Senhor Cada passo que eu der Seja oferta de louvor Pois enquanto eu viver Vou cantar do seu amor As montanhas e os vales Os rios e os mares Alguém que estende a mão Para ajudar a levantar o seu irmão O sorriso de criança O perfume de uma flor Testemunham em silêncio O amor do Criador Pois enquanto eu viver Pois enquanto eu viver Vou testemunhar do amor Que minha vida seja a prova da existência do Senhor Cada passo que eu der Seja oferta de louvor Pois enquanto eu viver Vou cantar Vou falar do seu amor Pois enquanto eu viver Vou testemunhar do amor Que minha vida seja a prova da existência do Senhor Cada passo que eu der Seja oferta de louvor Pois enquanto eu viver Vou cantar do seu amor Pois enquanto eu viver Vou testemunhar do amor Que minha vida seja a prova da existência do Senhor Cada passo que eu der Seja oferta de louvor Pois enquanto eu viver Vou cantar do seu amor Pois enquanto eu viver Vou testemunhar do amor Que minha vida seja a prova da existência do Senhor Amém Louvado seja o nosso Senhor Jesus Nessa manhãzinha E também em toda a nossa vida Louvemos ao nosso Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau